Oi Carmen, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo falando para o teu público. Hoje nós vamos falar sobre pequenos tratamentos em que os resultados vão aparecer rapidinho e a recuperação não é muito intensa, muito demorada ou que exija grandes cuidados com exposição do sol. Então assim, tratamentos que a gente pode fazer e que o resultado vai sair agora para o verão. Em geral, a gente tem que ter uma noção de que grandes procedimentos, procedimentos onde existe um inchaço muito grande, áreas roxas muito grandes, exigem um pouco mais de cuidado com o sol. Então assim, quem realmente quer curtir cada dia do sol tem que saber que alguns tratamentos vão ser solicitados para o paciente que evite a exposição ao sol, exposição direta, beira de praia. Tem algumas coisas em que a recuperação é rápida, o pessoal vai ter que cuidar um pouquinho do sol, mas ali 15, 20 dias e ela dali 15, 20 dias vai poder se expor ao sol. Então tem algumas cirurgias tipo a prótese de mama, em que a cicatriz é pequenininha, que o biquíni tapa, se não houve o surgimento de áreas roxas, eventualmente a gente pode dizer para o paciente depois de uma avaliação em que ela vai poder retornar mais rápido à exposição do sol. Pequenos procedimentos, assim que não houve inchaço, isso a gente consegue às vezes ter um retorno rápido a ponto de aproveitar o verão ainda. Mas tem alguns procedimentos que tem que evitar. Coisas para rosto que não produzam inchaço excessivo e que não deixem áreas roxas, isso são tratamentos que são muito realizados no verão, em que a pessoa vai curtindo ali uma, duas semanas, já está curtindo o resultado, já está se achando feliz e não vai perder nenhum momento de praia ou de... Então assim, o mais utilizado deles é o Botox. É muito comum na exposição ao sol, que a pessoa está no verão, está exposta à luz solar, as pessoas acabam se contraindo. Principalmente sem... Quando tiver sem óculos escuros, a pessoa está sempre com os olhos contraídos, enruga a testa, enruga os pezinhos de galinha. Isso acaba aumentando essas rugas de expressão ou mostrando. Tem pessoas que têm essa ruga bem forte, que às vezes no final do verão, se não se protegeram bem do sol, ficam até com marquinhas brancas, às vezes, nos pés de galinha. Então assim, o Botox é uma coisa que se faz, o resultado aparece em poucos dias, dura seis meses o resultado, não precisa se proteger do sol, normalmente não fica roxo, não fica inchado. É um tratamento muito realizado nessa época. Então isso é uma coisa que se a pessoa tem vontade de fazer, quer ter, quer ganhar um visual mais descansado, menos enrugado, ela pode fazer que na semana ela já está curtindo o resultado, não precisa se proteger de nada. Pequenos preenchimentos. Pequenos preenchimentos também são muito realizados, porque o inchaço é pequeno, o resultado já aparece na hora, e às vezes a pessoa ganha um destaque no rosto, que ela vai curtir bastante, já vai curtir na própria temporada, em poucos dias ela está curtindo. Os preenchimentos, assim, pequenos preenchimentos de nariz, queixo, malar, alguma coisinha assim, ela vai conseguir curtir, não incha muito. O que a pessoa tem que saber? Preenchimentos de lábio, preenchimentos de olheira, podem provocar um inchaço um pouquinho maior, e aí a pessoa ficar um pouquinho, incomodada com aquele inchaço, durante uma semana, às vezes um pouquinho mais. Então tem que saber, perguntar para o seu médico, que realmente se dá para fazer ou não, e o tempo que ela quer ficar um pouquinho mais retraída, o uso da máscara está ajudando bastante, mas assim, se por acaso ela quiser um resultado bem rapidinho, tem que saber que nessas duas regiões, o inchaço é um pouquinho mais evidente, e pode fazê-la se afastar um pouquinho do sol e do convívio, sem a máscara, por mais dias, tá? Então, basicamente, esses tipos de tratamento. Botox, pequenos preenchimentos, preenchimentos com pequenos volumes, podem ser realizados, e a recuperação é bastante rápida, tá? Então, essa é a dica, né, que eu tenho para dar, e nada substitui, né, um bom papo com o seu cirurgião, para ver que tipo de procedimento vale a pena fazer nessa época, e que tipo de procedimento não vale, e tudo depende se a pessoa quer fazer a sua plástica, e curtir na própria temporada, não quer perder nenhum dia de sol, ou se ela aceita perder uns 15, 20 dias, 30 vezes, e não deixar mais para frente a sua plástica, às vezes a pessoa está querendo fazer logo, e para ela é uma época muito boa, muita gente acaba fazendo no verão, né, por questões de trabalho, questões familiares, então isso depende um pouquinho da rotina, né, e da avaliação de cada pessoa. Até logo!